And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar com essa série do UFC 2, o modo carreira com a Lara Croft Bora lá, para a próxima luta aqui mano Alguém está sem adversário para o próximo evento do UFC Se você se manifestar, a luta pode ser sua Claro que você vai ter menos tempo para treinar, mas o salto na popularidade vai ser bom Claro que eu vou aceitar né velho, é sempre a primeira luta aqui Então vamos ver quem está sem Tá, essa Emily Rivera, eu acho que eu também já enfrentei ela no TUF, eu não tenho certeza Mas eu acho que sim, diga nos comentários quem lembrar dela Vamos lá, vamos pegar ela mesmo Essa daqui mesmo né, é essa mesmo Bora lá Tá, vamos lá para o treinamento, quem não quiser ver o treinamento Na verdade eu nem vou cortar o treinamento, pois vai ser bem rápido aqui Pois eu vou simular aqui ó, defesa Poxa, não deu para simular Eu vou fazer aqui, não deu para simular Não deu para simular Mas velho, vai ser rapidinho, pois vai ter um ou dois treinamentos apenas aqui Pois temos alguns treinamentos a menos né, pois aceitamos a luta de última hora Fica esperta para os golpes Vamos mulher, bate mulher Vamos mulher, estou indo para cima, não quer bater velho Estou me aproximando cara, mulher não quer bater, não tenho culpa Boa, deu certo então, pegamos aí o A, bora continuar Eu acho que vai ter apenas mais um treinamento Ou não né, foi um treinamento só mesmo Não tivemos lesão nenhuma, o que é raro E o que é muito bom, bora lá então para a luta E hoje eu vou gravar apenas um vídeo também tá Pois está chovendo demais aqui, se vocês ouvirem barulho É a chuva, me desculpem por isso Mas não tenho como controlar isso A luta principal aí da Esparza versus a Rylands Temos o Barão versus o Faber É um card mais ou menos né Somos aí a terceira luta do card preliminar, bora lá então Vamos escolher aqui, continuar né No traje preto, anfitrião nacional e bora lá E a seguir, um combate feminino de pesos galo Entre Magic Man e Assassin E aí E aí E aí E aí A Luta de Pé É, então é Taekwondo mesmo, bastante ágil, ganhou 12 lutas consecutivas, cê é louco, mano Mulher trincadaça, hein Ela é bem mais velha, 10 anos de diferença, envergadura é a mesma, um pouco mais pesada e um pouco mais baixa Ladies e gentlemen, this fight is three rounds in the UFC, Patrick White Division, introducing first, fighting at the blue corner This woman is a jiu-jitsu fighter, holding a professional record of four wins, no loss at all She stands 5.7 inches tall, weighing in at 131 pounds Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Assassin! 13 lutas, nenhuma derrota, cê é louco Beleza, bora lá, tocar a luva Nossa, que cuzonas, essas mulheres são muito cuzonas, velho Elas tão fingindo que vão tocar as luvas e não tocam Acho que lhe dá mais raiva Hum, se pega, hein Boa Uh, senta o chute de capoeira, mano Boa, boa Vou levar pro chão já Ah não, entra certo, mulher Não, 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 não deixa, não deixa, não deixa, quebra Quebra, quebra, isso Tá difícil, hein No leg, não deu Não deu, defendeu Aí, defendeu, mas foi pro chão Boa, já puxa pra guarda Já vamos mochilar já, mano Não deu, vem a guarda Tenta mochilar de novo Caraca, a mulher não é boba no chão, não, hein A mulher não é boba no chão Não, não, não Caraca, a mulher manda muito bem no chão, velho Treinou, é Você treinou? Vamos ver se sai do Mata Leão, então Vamos ver se treinou direitinho Não deu É, a mulher não é tonta, não, velho Mulher não é nada tonta no chão Vou levantar, velho Vou levantar Esperar o momento certo aqui Nossa Vamos dar alguns jabs aqui Tá correndo? Correndo por quê? Vamos lá Vamos lá Single leg Agora foi Levanta a postura Boa Levanta a postura de novo Cotovelada Tenta lá, cotovelada Boa Beleza Calma, vamos trabalhar aqui Meia guarda Vamos montar Dá umas cotoveladas Boa Isso aí Isso aí Ah, vamos pras costas, né Matar o Leão, mano Tô sem vigor, né Tava muito sem vigor Tô sem vigor nenhum aqui Tchau Tchau em tornozelo Eu aprendi recentemente Mas eu tô sem vigor nenhum É, salva pelo gongo Vamos terminar aqui em cima Boa Final aí, primeiro round Foi um bom primeiro round, velho Não foi perfeito, mas foi um bom primeiro round Tomamos ali, hein Nosso olho direito ali tá bem zoado Nossa, sequência de chute Foi bom Aqui o ground pound também foi bom, velho Só é Vamos mantendo, mano E aí de novo um terceiro golpe Que acertou o alvo Boa execução Foi lá que eu tô indo pro chão Com um pouco vigor, velho Eu preciso melhorar isso Vamos lá, velho Segundo round Eu não vou tocar a lua mais não, velho O moleque fica de pilantragem Boa Chute capoeira entrou De novo Só que acaba com vigor Esse chute capoeira Boa Se pega é chão Boa sequência Ah, tá fugindo desse meu chute frontal Tá fugindo muito bem desse meu chute frontal Capoeira entrou Vamos lá, single leg Vamos pro chão Agora eu fico com vigor bom aqui, velho Agora eu fico com vigor bom Kimura Não foi, não entrou Levanta a postura Boa Retovelada Isso aí Isso aí Rebenta, acabou Boa, mano Isso aí, velho Se deixar a gente ir pro chão Com vigor alto Já era, mano Entendo E a adversária tava golpeando sem parar A situação era perigosa E a interrupção foi corretíssima Ou vai no grau de pound Ou vai na finalização Não tem jeito Com vigor alto Não dá Foi só cotovelada, hein, mano E a gente viu aí O nível de dano causado Até o momento E a interrupção correta do árbitro Que encerra a luta Isso aí Não dá de um jeito Vai do outro, né, velho Não deu na finalização A mulher evitou muito bem as finalizações Foi no grau de pound, velho E com vocês Bruce Buffer Com a decisão oficial Beleza, tá aí então Mais uma vitória Agora por nocaute técnico, né Pois o juiz Ele parou a luta Pois a mulher Estava só se defendendo E nós estávamos só batendo Então o juiz decidiu parar a luta Tá, então Cinco lutas Cinco vitórias Bora lá, então Vamos ver aqui O restante das lutas A Radins ganhou O Faber ganhou Quem mais, velho Luta importante Foram essas duas só mesmo O Álvares Ele perdeu também Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui 84 mil fãs E ganhamos aí 970 pontos de evolução Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau